Saúde em Guarulhos. Nosso trabalho não para pela cidade de Guarulhos. Atendendo um pedido do vereador Seminal, encaminhamos recursos para comprar mais uma viatura do SAMU para a cidade de Guarulhos. Infelizmente, está tudo deteriorado, a prefeitura não cuidou da maneira que deveria e a gente garantiu o recurso para que a cidade receba mais uma unidade. Esperamos e garanto um bom atendimento, prestando um serviço de socorro àquelas pessoas que porventura estejam precisando. Então, o nosso trabalho com a cidade de Guarulhos é amplo em todas as áreas porque a gente tem compromisso com o nosso querido município onde eu nasci, me criei e vivo e tenho orgulho de representar aqui na Câmara e hoje na qualidade de líder do governo Lula aqui em Brasília. Então, Guarulhos, conte conosco. Um forte abraço.